Fala galera, tudo bem? Então hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, muito interessante o vídeo que eu vou fazer hoje. Já fiz um vídeo anterior de um tema parecido, mas me pediram pra dar dicas aqui de como que a gente pode conseguir cartão de crédito com score baixo. Já vou pedindo que vocês deixem o like, se inscrevam no canal pra me ajudar na divulgação e clique no sininho pra receber os próximos vídeos, tá certo? Eu já falei sobre o Nubank, que é um cartão de crédito que a gente consegue mesmo com score baixo, mas me pediram outras opções. O que que acontece? Se você tá com o nome sujo, mesmo que não foi por sua causa, que você teve o nome sujo por causa de outras pessoas, às vezes a gente se descontrola e às vezes a gente entra no SP6, Serasa, hoje eu tenho uma dica pra vocês. Como nós podemos conseguir três cartões de crédito diferentes, mesmo com score baixo. O score é aquela média ali que a gente tem se a gente é ou não um bom pagador. Geralmente scores abaixo de 300 a gente não consegue quase crédito nenhum. Mas o que que acontece? Hoje eu vou dar essas três dicas pra vocês dos três cartões mais fáceis que a gente pode conseguir, mesmo com score baixo. A primeira coisa que eu vou falar é que vocês tem que pagar tudo que vocês devem, né? Tem que tirar o nome do SP6 Serasa. Mas, mesmo com score abaixo de 300, o primeiro cartão mais fácil que nós temos aí no mercado é o cartão Neon. Esse cartão, ele não tem anuidade, né? Você pode fazer depósitos direto na conta pra fazer saques em redes de 24 horas, né? Aqueles caixas eletrônicos de 24 horas que tem rodoviárias, tem aeroportos, tem hospitais, supermercados. Você pode sacar. E ele é um ótimo cartão de crédito, como eu já falei. Mesmo que você pegue aí o cartão de crédito, vai vir um limitezinho baixo, mas conforme você vai pagando tudo certinho, ele vai aumentando. O segundo é o cartão da loja Saraiva. O que que acontece? Você pode solicitar esse cartão pelo site da Saraiva. Ele é muito mais fácil de ser aprovado, mesmo com score baixo. E ele também te dá um limitezinho até agradável. Inicialmente, ele dá um limite de 400 e depois você pode aumentar. E você pode fazer compras na Saraiva com desconto, tá certo? E o outro é o Ibicard, que é um cartão também sem anuidade, de várias bandeiras como Visa, Master e Elo. E também dá um limite aí inicial, pelo menos de 300 reais. Pagando suas faturas em dia, vocês vão conseguir aumentar aí o score de vocês conforme vai passando o tempo. O que que acontece? Esse cartão da Ibicard, ele só pode ser solicitado nas lojas do Ibicard, nos shoppings, nas lojas físicas. E eu falo com vocês, fuja dos bancos tradicionais, como o Banco do Brasil, Bradesco, dê preferência a solicitar esses cartões digitais, tá certo? Que eles te dão aí uma gama de coisas que você pode fazer sem anuidade. E é bem mais fácil de você ser aprovado, tá certo? Eu espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Tchau.